Santo, Santo, Santo Senhor, estamos aqui Senhor Deus, o único propósito vai te salvar e te agradecer, meu Deus, amém, meu Deus. Amém. 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 Só me resta dizer Abobá 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 Mãe Tente dizer Que Tu és o meu lugar e o mundo O motivo da minha canção Que bom Meu coração Eu quero Te adorar Te adorar Te adorar E o Santo Nome Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar O que Só me resta dizer Abobá 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 Você pode Abobá 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 Obrigado.